Horários da pré-temporada e também asa dianteira da Mercedes está legal, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, nós temos pré-temporada a partir de amanhã, quarta-feira, dia 21 de fevereiro, e os horários são o seguinte para você que às vezes está se perguntando aí, todas as sessões começaram, todas as sessões não, é todos os três dias, começarão às 4 horas da manhã, horário de Brasília, com transmissão do F1 TV, a partir, se eu não me engano, das 8 horas da manhã, você terá a transmissão também do Bande Esportes, então você que não quer acordar cedinho ali, de madrugada para ver, você pode pegar o período da manhã, que vai até mais ou menos às 13 horas, pelo Bande Esportes você vai estar acompanhando, todos os dias são os mesmos horários, começam às 4 horas da manhã e terminam às 13 horas, então até aí está tudo tranquilo. Deve ter uma pausa para o almoço entre 8 e 9 horas da manhã, ok? Geralmente tem uma horinha de almoço, porque no caso lá no Bahrein para eles vai ser horário de almoço, que lá vai ser dividido em manhã e tarde a pré-temporada em si. E na outra semana já tem corrida, então vai ser bem legal acompanhar a pré-temporada, já fiz um vídeo falando o que você deve reparar na pré-temporada, e existem muitas histórias, você tem a sua equipe favorita, seu piloto favorito, tem aquilo que você está esperando ver de legal, e é aí que entra um ponto muito importante, que é o assunto principal deste vídeo. Nós vamos falar sobre a legalidade da asa dianteira da Mercedes. Ontem fizemos um vídeo falando sobre as semelhanças entre Ferrari e Mercedes em termos de problemas, resoluções, e quais as diferenças que tem na concepção do seu carro, um foi um pouco mais desconvencional, o outro menos, e na Mercedes nós temos uma parte muito peculiar que está chamando a atenção desde que o carro foi revelado, trouxemos aqui já alguns vídeos falando sobre isso, e agora vamos para mais um que é a asa dianteira. Como bem sabemos, a Mercedes refez todo o seu carro basicamente, tem, por exemplo, uma transmissão totalmente revisada, a suspensão foi revisada, principalmente a traseira no caso, mas você tem como um grande chamariz ou chamativo, ou algo que está agora tomando as manchetes, é a asa dianteira da Mercedes. Isso porque tem um design agressivo, o quarto elemento está encurtado, a parte interna está muito fina, que é justamente só para chegar ali no bico e ficar legal. Muita gente comentou no vídeo que nós citamos isso, que não tem porquê ser ilegal, e eu já falei aqui em vídeo que sim, existem motivos tanto para você justificar a legalidade, quanto para você justificar a ilegalidade. E pelo que nos traz o Fórmula Uno, eu vou deixar, como sempre deixo, a matéria aí na descrição para vocês, vocês podem ler com calma, tem alguns outros detalhes bem interessantes. De acordo com o Fórmula Uno, a FIA liberou sim para a Mercedes, diz que está legal, o que geralmente só acontece mesmo no início da temporada, e outras duas equipes, não está citando necessariamente quais, mas outras duas equipes teriam dito que não há motivo para ilegalidade na asa da Mercedes, ou seja, está tudo tranquilo. Se você ler a matéria, você vai ver que é citada a Alpine em um determinado momento, porque ela teve também uma asa dianteira um pouco diferente na temporada passada. Só que não consegui entender aqui se quando ele cita as duas equipes, a Alpine é uma dessas duas equipes ou não. De qualquer forma, de dez equipes, duas já teriam dito que está sim legal. Só que existe um problema que deve ser protestado já na pré-temporada, conforme tenho citado também aqui nos vídeos, que é o quê? Esse design da asa dianteira da Mercedes pode gerar um ar turbulento para o carro de trás. Ele pode colocar esse ar por fora das rodas, fazendo o efeito outwash, como é chamado, e aí esse ar turbulento chegar no carro de trás. E o regulamento de 22 para cá tem como um dos principais pilares você não gerar essa carga para o carro de trás, essa carga turbulenta demais para o carro de trás, por mais que a própria FIA tenha cagado com isso quando fez a DT39. E é aí que mora a tal área cinzenta, porque em termos de legalidade do regulamento frio, a Mercedes está 100% legal. Ela fez uma tira muito fininha para chegar à legalidade e está valendo, está tudo certo, não há problema quanto a isso. O que está sendo dito então é que as equipes podem protestar pelo tal espírito do regulamento, que para mim é uma besteira enorme esse negócio do espírito do regulamento. E quem começou com isso foi o Toto Wolff. Você deve se lembrar, lá em 2021, acho que foi 2021, Toto Wolff começou a falar sobre esse tal espírito do regulamento para banir uma coisa ou outra ali da Red Bull e tal. E no final das contas, pode ser que agora o feitiço volte contra o feiticeiro, porque a Mercedes corre um risco de ter a sua asa dianteira banida pelo tal espírito do regulamento. E qual é o espírito do regulamento? Não gerar carga turbulenta demais para o carro de trás. Basicamente isso. Não tem muito segredo, não tem muito o que ficar estendendo em relação a isso. Se a Mercedes tiver esse problema do banimento, aí você gera um segundo problema para a Mercedes, que é o quê? O James Ellison citou que eles estavam trabalhando muito para criar um carro com menos resistência em relação ao ano passado, ter uma redução do arrasto. E a asa dianteira, na configuração atual, serviria justamente para isso. Ela conseguiria, em tese, claro, nós ainda não vimos o carro na pista efetivamente, mas em tese, ela poderia flexionar aquele último elemento, que é justamente onde está toda a discussão, mais do que o permitido ou mais do que deveria. E então, você gerar uma redução de arrasto para a Mercedes, o que gera, obviamente, ganho em performance. Então seria uma solução engenhosa, não é novidade, isso já aconteceu em outros regulamentos, mas seria uma solução engenhosa para um regulamento mais estrito. E teria passado nos testes iniciais da FIA, que, repito, é comum os testes da FIA não pegarem uma coisa ou outra, e aí no meio da temporada a FIA chegar e falar que bane a solução. Isso aconteceu com várias soluções de várias equipes ao longo dos últimos anos, incluindo Mercedes, Ferrari, Red Bull. Todo mundo teve alguma coisa banida no meio da temporada, que no início a FIA tinha dito que era bom. Então o que vai rolar? Fazendo aqui a previsão para vocês, que é certeza. Alguma equipe, seja na pré-temporada, seja ali nas primeiras corridas da temporada, vai protestar essa asa da Mercedes. Se não protestar, vai ser assim uma coisa de louco, porque todo mundo vai querer protestar para ver o funcionamento exato. A Mercedes, como já citei para vocês, seria obrigada, a partir do protesto, a revelar para todo mundo como funciona a solução, para provar que ela está legal. Ou seja, todo mundo teria acesso aos segredos dessa solução, por exemplo, o ar que está passando ali por baixo, para onde ele está sendo redirecionado, essa coisa toda, e então definiriam, vamos copiar ou vamos banir? Se você não consegue copiar, então você vota para banir. É assim que funciona na Fórmula 1 há anos e anos e anos. Então se alguém protestar, não fique surpreso, porque é o mais provável de acontecer mesmo. Alguém deve protestar, a não ser que, por exemplo, já no Bahrein agora ou na segunda prova, Red Bull, Ferrari e tal já apareçam com uma solução parecida. Aí ninguém vai protestar, porque todo mundo já vai ter colocado no seu carro. Mas tirando isso, vai ter protesto sim. Só que num primeiro momento a FIA já deixou claro que está legal. E eu gosto é disso na Fórmula 1. Eu gosto dessas soluções em que as equipes conseguem explorar a área cinzenta, como fui contra, por exemplo, o banimento daquela asa da Red Bull em 2021, contra algumas outras soluções nesses últimos anos, de Ferrari, de Mercedes, de Alpine. Alpine também teve algumas soluções interessantes. Então eu espero que a FIA não fique pegando no pé da galera na área cinzenta. Mas é isso, quero saber a sua expectativa e a sua opinião sobre esse assunto. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e entrar nos nossos parceiros, Paddock BR com camisetas da Fórmula 1 sensacionais, 100% algodão, não encolhe, cupom Ressac F1 para você ter desconto e frete grátis. Tem produtos selecionados aí na Amazon para vocês. E tem também a Instant Gaming, nossa parceira de jogos e gift cards, que você pode também aproveitar ao máximo. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!